É o espaço mais importante do povo Ado, é o espaço onde são cultuados os ancestrais. É um culto que é muito parecido ao culto dos Eguns, que é justamente a Parique. Você veja o lugar, o altar, onde são representados os ancestrais. No redor, todas as pequenas casas recebem cada ancestrais.